Até que ele nos leve para a sua glória, o planeta Deus fez para nós morarmos aqui. E esse ser entrava, quando ele rompe, quando ele entra na atmosfera da terra, o Senhor me fez meus ouvidos captarem três grandes explosões, num teto superior, no momento em que ele adentrava a atmosfera da terra. E deixa eu te dar uma notícia boa, ele não foi para a Europa, Oceania, Ásia maior, menor, ele não foi. Ei, você sabe para onde foi que aquele personagem veio? Ele veio para o Brasil, eu tenho quase 60 anos, eu não preciso inventar nada, não. Eu não sou curandeiro, não sou, adivinho. Graça e paz, irmãos, que Deus abençoe a sua vida. É com muita alegria e satisfação a Deus, que eu te recebo aqui mais uma vez no meu canal. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificação, não custa nada você fazer isso. Você vai estar abençoando o nosso ministério. E eu libero uma palavra de bênção para a sua vida. Que aqueles que se levantarem contra você vão ser envergonhados e confundidos. E o nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida. Agradeço aos nossos inscritos. Continue compartilhando e comentando. Vai abençoar muito o canal. Só que eu já venho te trazendo um vídeo do pastor Washington Almeida. E nós sabemos que o pastor Washington Almeida, ele vem aparecendo nas redes sociais desde 2018. E Deus vem usando o servo do Senhor. Sabemos que Deus tem levantado homens e mulheres de Deus para falar com a nação brasileira. E também com o mundo, nos lugares onde vai passando, levando a palavra de Deus. Pastor Washington, tem muita coisa que ele foi usado, falou e aconteceu. Por mais que tem pessoas que duvidem, por mais que tem pessoas que murmuram. Eu sei que muitas pessoas entram aqui e falam, mais um, mais um que vai revelar. Mais uma profecia, mais um. Por isso que eu deixo os vídeos aqui, para que você possa dar a sua opinião, respeitando uns aos outros. Você pode concordar e não concordar. Mas eu vou falar, eu deixei anotado aqui, e não tenho porquê eu não falar que eu não deixei anotado. Algumas coisas que Deus usou o pastor Washington. E aconteceu. Pastor Washington, ele... Você lembra daquela tristeza em Brumadinho? E 2018, Deus usa ele. Em 2019, acontece aquela tristeza, aquela fatalidade em Brumadinho. Também, ele fala que um poderoso bruxo, poderoso entre aspas, um maranhão, iria descer da sepultura. E o bruxo desceu da sepultura. Nós sabemos que em 2022, falou muita profecia, muita revelação na boca de muita gente e não cumpriu nada. Só que em 2019, o pastor Washington, usado por Deus, ele, em uma das suas ministrações, ele fala que um prefeito da cidade, eu não sei se eu vou saber falar o nome da cidade certo, tucu, tucuruí ou tucuraí, uma coisa assim. Iria descer a sepultura. E desceu a sepultura. Antes, antes, bem antes da pandemia, ele fala sobre a pandemia. E chega a pandemia, esse desastre. Que muitos tiraram a proveito. Nós sabemos disso. E se vocês quiserem que a gente traga os vídeos, ele falando, nós trazemos. Ele profetizando. Não coloquei aqui para não ficar extenso. E ele fala desta vez que ele vê um anjo. E esse anjo está direcionado em Brasília. E vai chacoalhar. Que é para a igreja se despertar. Que ele não é moleque. Que ele tem já uma certa idade. Não precisa mentir. Também concordo com ele. Homem de Deus. Que Deus abençoe o pastor Washington. E que a bandeira brasileira vai ser movimentada. Chacoalhada. É muito forte o que ele passa. E que essas pessoas que vêm distorcendo a palavra de Deus. Vai estar no óleo. Preste bem atenção nesse vídeo. Entenda do que ele passa a profecia. E depois você tire a sua conclusão. Preste bem atenção. Muito grande. Muito grande. Entrando na atmosfera da terra. Deste planeta. Que o Senhor fez para nós morar aqui. Olha para cá. Até que ele nos leve para a sua glória. O planeta Deus fez para nós morarmos aqui. E esse ser entrava. Quando ele rompe. Quando ele entra. Na atmosfera da terra. O Senhor me fez meus ouvidos captarem. Três grandes explosões. Num teto superior. No momento em que ele adentrava. A atmosfera da terra. E deixa eu te dar uma notícia boa. Ele não foi para a Europa. Oceania. Ásia maior. Menor. Ele não foi. Ei. Você sabe para onde foi que aquele personagem veio? Ele veio para o Brasil. Eu quero te dar essa notícia. Que olha para cá. Eu tenho quase 60 anos. Eu não preciso inventar nada. Não. Eu não sou curandeiro. Não sou. Adivinho. Eu estou falando aquilo que Deus me mostra. Porque quem me conhece nesse país. E fora desse país. Sabe. Que quando o Senhor me mostra alguma coisa. Eu só falo. Embasado naquilo que Deus coloca no meu coração. Eu não sou criança. E aquele personagem desceu. E está sobre o teto de Brasília. Ele está em cima. No teto. No céu. No teto espiritual de Brasília. E deixa eu te dar uma notícia aqui. Deixa eu me ajeitar aqui. Eu estou com vontade de falar hoje. Muita coisa aqui. Quero dizer para você. Que fica esfregando a mão daquele ar. De sarcasmo. De sadismo. Torcendo para que as coisas virem uma bola de neve. Deixa eu dizer bem claro para você. Aquele personagem. Poderoso. E pelo que eu entendi. Nenhum ser daquele. Angelical. Nenhum deles ainda tinha pisado. Ainda não tinha entrado nessa atmosfera. Ele foi enviado do trono. Do Todo-Poderoso. Ele desceu para cá. Para a nossa atmosfera. E ele está sobre o teto de Brasília. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Vai começar a ser acionado mecanismos espirituais. Que vão se refletir. Nos ninhos de Satanás na terra. O Senhor vai arrancar máscaras. Deixa eu dizer para ti. Vai ser momento que o Senhor vai arrancar máscaras. O Senhor vai criar uma situação. Esse personagem que o Senhor enviou para cá. Esse anjo poderoso. Esse ser grandioso que chegou sobre o teto do Brasil. Ei, eu quero dizer para você. Que se julga uma grande organização. O Senhor vai criar. O Senhor vai fazer confundir no meio de vocês. Vai começar a se degladear. A podridão. Que muitos criaram e se geraram dentro dela. Contra este país. Contra o povo brasileiro. O teu mal vai cair sobre a tua cabeça. Aqui se cumpre literalmente. O que o Senhor mostrou para o profeta Amadias. No versículo 15. Porque o Senhor. O dia do Senhor. Está prestes a vir. Sobre todas as nações da terra. Assim como tu fez. Assim se fará contigo. Ei. Deixa eu dizer isso aqui bem claro. Porque o dia do Senhor está prestes a vir. Sobre todas as nações da terra. Assim como tu fez. Assim se fará contigo. O teu mal feito. Cairá sobre a tua cabeça. Eu quero falar isso para ti. Porque Deus não vai deixar de graça. Cada perseguição. Cada mentira. Cada coisa que está sendo feita. Montada. Articulada nos bastidores. Para assombrar a nação. Ei. Deixa eu dizer para ti. Os que confiam no Senhor. São comparados ao monte Sinão. Que não se abalam. Mas permanece firme. Para sempre. Então eu quero falar uma coisa para você. Aquele personagem. Ele vai começar a agir. Aquele ser poderoso. Aquele anjo dos quais eu ainda não tinha visto. Ainda não tinha tido uma visão. De uma envergadura tão grande. Quando ele entrou na atmosfera da terra. Então eu quero falar aqui para ti uma coisa. Minha irmã. Meu irmão. Fique tranquilo. Fique em paz. Tranquilo. Fique em paz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por acaso você viu em algum lugar. Dessa palavra. Deus desamparar seu povo. Aonde foi que tu já leu que Deus desamparou o povo dele. Se o próprio filho de Deus. E se aquele que vem a mim. De maneira nenhuma eu lançarei fora. Alegra teu coração. Agradece a Deus. Porque na tua casa. A presença de Deus está. Alegra teu coração mamãe, vovó, titio. Você meu amigo pastor, evangelista, diácono, presbítero, auxiliar. Você que me ouve. Minha irmã missionária, pastora. Aonde quer que você esteja. O Senhor é contigo. A mão do Senhor está estendida sobre ti. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Muito bem meus irmãos. Que Deus abençoe o pastor Washington Almeida. Que Deus abençoe o ministério do servo do Senhor. Que Deus abençoe você. Que se deparou aqui com esse vídeo pela manhã, tarde e à noite. Deus abençoe a sua família. Como eu falei, você não é obrigado a aceitar. Mas se você puder deixar o seu comentário aqui. Participar. Com engajamento. Respeite uns aos outros. Deixe a sua opinião. Desde já que Deus te abençoe. Ajude a crescer esse canal. Compartilhe. Deixe o teu like. O teu joia. É muito importante. Você vai abençoar o nosso canal. E não vai custar nada para você fazer isso. Para nós. Vai nos ajudar muito. E se inscreva. Que tudo que você colocar em suas mãos, abençoado será. Nós sabemos que nós temos que orar. Pedir a Deus força, fortalecimento, fé. E o resto, entregar na mão de Deus. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Música